Onde é, amor? Vamos ver isso Fiquei lá pro posto Fiquei os itens pro clap É aqui que me pegou os itens Cadê o carro, pô? Não tem jeito aqui andando Tira a bicha, amor Vou tacar o clone ali e sair vazado, tá? Ó, deixei o clone Vou tirar o kit Correu Dá pra ganhar um XP Ó, a gente tem pauta pra gastar, cê tá vendo? Onde que olha? Cê corre bastante, hein, amor Do tamanho, olha Ah, vai dar pra pular aqui, não vai ter que andar Dá, mas é que tem No buraco chegar lá, o problema é de lado Pode escular aí Tinha um de 12, amor Tinha um de 12, amor O quê? Essa 12 aí cê tá teando de perto, véi Tô Nem é que nem de perto dá o certo, né Mas cê viu o número, a diferença? Que bom, cê passou o outro negócio É aqui, amor Ah Vai pegar o carro? Não, é a emissão aqui, ó Mas eu acho que pegar carro aqui também Ó, vou entregar o item ele O que é que? Eu não posso decidir Você tem que escolher por mim, Recruito Mas se esqueça Você mantém a minha estética em suas mãos Agora Complete-me Complete-me É difícil não ter alguém que olhar para você Como você olha para mim Eu acho que isso é só o custo, ok? Perfeito Pôs na cabeça dele, olha ele pegou por isto Ah, é esse Agora quando as pessoas me dizem para ir por mim Eu posso dizer que já fiz Meu Deus Meu Deus, isso ai ficou bom E agora eu tenho sombra onde eu vou Agora tem sombra onde quer que eu vá Olha aqui o capacete aqui é cara Ai, ele pode ir achando agora Eu vejo fantástico Olha o que se viu o som É como um mohawk pequeno, punk, rock Oh meu Deus Deixei Deixei Aí aqui ó, vamos gastar nossos pontos Pode misturar também se quiser tá mano, que isso aí mistura Olha, tá muito carregado, mano Qual é por isso aqui das habilidades Eu vou terminar essa aqui mano Ida Ixi Agora Aliás, tem arma pra vender aqui, metralhadora? Não sei se você tá com falta Não amor, espera Eu queria mudar aquele negócio Com operação, queria colocar competição É pra gente ver os mesmos itens, né? Uuuuuh, hora de guardar aquele mapa long-lost 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 long, huh? Ah, você é um negociador O que é isso aqui? É granada Ó, esse aqui você não vende? É skin Pra ver se eu tenho isso Então, o dia mercenário vai estar aqui antes que você conheça Você pensou sobre o que você vai me comprar? Pra granada Olha esses cunhos Você tem um negócio O que é isso? É O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não O que é isso? aqui eu vou deixar por nota e os melhores costumam ficar na frente tá e depois sabe seu inventário pra você ver que eu vou te mostrar amor fica muito esperto no escudo tá na hora de ir pra escudo que você gostar meu irmão pega meu irmão eu nem sei o que a pistola e o que que ela faz mini foguete tem umas que vai tacar foguete aí você tem que olhar o jogo é as armas é muito diferente amor eu sou mané a pistola do meu irmão ali você compara tá isso aqui é um anota também ajuda mas lê esse aqui ó é muito bom 40 você tá tipo corpo a corpo é coisa que às vezes você não precisa do 1 é e você tá dando crit quando você tira na cabeça põe ela a pistola aí põe a pistola não o nome A pistola também é boa. É, a 12 tá bem boa lá, a nota é boa. Agora, a gente tem que ir lá na missão. O carro é aqui, tá? Tem duas missões secundárias, deixa eu ver. Level 8 e level 7. A gente vai ter que fazer essa principal, meu. Tá, não é. É, não tem isso aí, ui. Essa chave aí, olha pra você que libera pra nós. Isso aí, ó, se liberou o coco, agora não tá do alívio. Get your rear-ring gear and catch your ride, you beautiful sunbitch. Tá bom, não é bad, não é? Não sei não. Não sei não. Olha lá, meu, seu mapa não tá não? Tá, ui. É aquele azul lá, ó. Pra ver como é que chega lá, né? Finalmente dá pra pular lugar errado. Nossa senhora. Ué? Nossa, é lá no final do mapa. Esse aqui? É esse aqui? Aqui, ó. Nossa. A gente vai ter que ir. Não tem outra opção. Seguir esse, cara. Não tem outra opção. É esse aqui? Muitas caras, e calorias, e saunas de sangue, coisa boa, certo? Eu quero dizer, mesmo meu clã caiu por isso. Filhos de idiota. Eu nunca vi os calypsos mesmo, mas eles devem ser os mais terríveis, psicopatas que Pandora já viu. Eu quero dizer, meu clã só me aceitou como líder depois que eu matou um cara com apenas minhas abs. Então, imagina o que é necessário para unir todos os clãs juntos. Você precisaria de, tipo, um 20-pack. 18 bare-mins. Eu sei que meu clã me matou, mas se o calypsos se torna com meus filhos de Smasher, então nós temos uma Flutfude nas nossas mãos, o que seria incrível! Há um tempo, desde que eu tenho uma boa Flutfude na Flutfude. 4 e 0, baby! Cuda, Adamo, tem visto? Max, tu nunca parou o Flutfude! Cadê? O que é aquele thiebio, hondi-goblin? Fica! Fica! Você foi muito pra frente, você anda e assistiu os bichos todos, velho. A maior parte da saga! Fica! 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 Tem bicho atrás de você, olha no mapa, as pontinhas vermelhas são inimigos. Perde. Vamo! Fica! Foi grande para isso! É muito bom! Fica! Vamos lá! Fica! Fica! Quanto na base o thiebio! Fica! Fica! Eu vou matar ele? Eu não sei o que que tem aí, quer matar? Eu vou matar ele, eu vou matar ele Eu vou matar ele Eu vou matar ele E aí Ô Tony Pode usar, pode usar habilidades ou não, direct A gente está levando o oito, velho. Deixa eu dar uma granada lá. Toma a granada. Não explode. Acabou a munição. Olha ele. Qual que eu te deu? Você viu? O que é isso que vai ser? Não, não cai. Meu Deus. Vamos ver um rápido. Não cai. Não cai. Não para de morrer. Esse balanço. Não cai. Vamos ver. Vamos ver. O bicho que te trope a arma. Não cai. O que foi? O que era? O que era? Vamos pegar a bala aqui. Que nem a bala fica voando. Por isso que é bom ter arma de tipo diferente. Que quando você for... O que é isso, amor? Toda hora eu estou ficando assim, velho. Eu... Acho que tem um outro monitor ali, não tem não? Vai escapar horrível. Tudo que você faz, eu geralmente. Eu mexi aí. Toda hora eu mexi lá. Toda hora eu mexi lá. Estou só pegando bala aqui. Pronto. Mexi de bala. Tá bom, recarregar a arma, né? Que isso? É, só tem 18 a sua. É, só tem 18 a sua. Vai parar. Que isso? Tô dando barulho assim no céu. Blim, blim, blim. Esse aqui já é outro mapa, tá vendo? Eita porra. Olha onde que tá a missão. Não, não entendi o final. Hã? Tem carro. Pô, mas a missão tá no final do mapa. Esse aqui vende colete, tá vendo? Esse trem de médico. Vem cá pra você olhar, amor. O vermelho vai vender colete, item do dia. E o outro vai vender granada. Eu não tenho a vermelho. Mas isso não pode impedir minhas medas de trabalhar. Vai, Maxim. Se você ainda me cair, eu tenho a minha boca. Poxa, é a roxa. Vai ver o que ela faz. Olha pra você ver. Ela te cura. Tá vendo? Tem que ver. Granada Longboat a Letrasportes para o seu destino. Legal. 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 Tem um escudo roxo aqui pra mim, hein? Acho que é o segredo. Beleza. Ó, eu tenho que pegar meu carro. Boa! Puta porra! Tô moelado aquele negócio, meu Deus. Sai, sai, sai. Tô indo no mapa, mano. Isso aqui é diário de tampa. Desafio de equipe, desculpa. É uma missão louca ali que eu nunca vi que ela fazer. Tô indo no mapa. 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 E... God Queen Tyreen, vindo a você live do HBC. Nós estamos streamando, você está grita, e nós estamos todos preparando para entrar na grande vault. Temos alguns convosco hoje, e guess o que? Eles nos trouxeram o SACRED VAULT MAP. Se isso não representa um lugar especial para a família, eu não sei o que faz. Mas primeiro, eu quero ser feliz. Vocês todos me acertaram, mesmo que eu não fui um abandonado. Minhas primeiras palavras não eram... Futeu ou RIPCAGE SPELUNKER. Mas agora nós somos todos amigos. As famílias, forever. Nós vamos começar a cerimônia depois de alguns chamados rápidos. Estão muito ansiosos! Caprazer, 55, my lovely. Me e Troy, goto a shirt que você está? Todos os sentirem a pick of us wearing them on the show. Just this! As soon as we get his torsos out. Enough! Here comes the... Don't say I didn't warn ya! I'm gonna go to the cell! 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 The cell! 'll get in! Dunlore! The cell that's from the cell! The cell! I don't know! Wasn't ran out of the cell! From a�se! You're among theמ�! You긴 the kraken! This can't be like this! Outro 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 Estou fazendo o que eu amo! O mágico não vem por aqui Vai ter que dar a volta Vai estar lá do outro lado Não tem nada secreto aí não Cuidado mochão vai cair Tem como dar a volta lá pela entrada a gente sai Eu estou precisando de munição de subir Vou abrir aqui a caixa Tá muito bom Tem que comer esse pragar e já era Tá muito bom É hora de convivir os Sonsmachers Na nossa família Vamos postar o vídeo depois Com algumas novos Let's Plays Siga para agora Não se esqueça de like, seguir e obedecer Salve É hora de ouvir os Sonsmachers Jornalista Pra ouvir os seus pecados E a te dar as peças Peraí, tem uma loja aqui. Tá bom que não é isso, cara. Ah, meu Deus. O Fapa toma cuidado quando vai mexer nesse tempo. Tá bom. Eu nem mexo nesse filme. Mexe toda vez que eu mexer lá atrás. Colocar o som ali, ele desconectou. Não mexe nele que não. Eu comecei a pegar o contato, eu já tava sem esse carro. Também não desligavam quando tava mexendo. Merda, velho. Perdi mexer isso tudo. Tyreen diz que você está morto! O F why está me atirando? Ah! Não! O F para mim tá aturando. Ah! Ah! olha que o bicho pegou o gás e jogou nele o que é? o que é? o que é? aqui esse trem vou aproveitar já liberei a voração de lanche vamos lá tchau tchau Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Onde o som tá legal eu vou te avisar, porque essas vidas não estão aí vermelhas. Ó o som, ó. Ó o som do lado de fora. A galera de dentro. O som do lado de fora. O som do lado de fora. Vem aqui. Não me. O que você está lá? O que você está lá? O que você está lá? O bicho está atirando em quem? Olha os itens, eu entendi a missão, ele deu uma cabeça aqui. Olha, deu um monte de coisa para mim. Olha aí para o chão, tem que ser para matar a chapa, não sei que não te deu nada. Não, não, não! Você conseguiu pegar azul. Você está cheio de coisa branca? Olha agora. Eles só queriam armas e dinheiro. Eles foram vendidos. Não, não, não. Isso não importa. Olha aí, eu peguei um monte de coisa de cor. A granada você comprou, você não equipou. Olha o monte de coisa branca. Não, não, não. Tem quatro. Demais. Isso que eu peguei a minha memória, o que eu fiz? Aqui você pode adernar por ti, pô. Isso aqui de nota é melhor, vocês costumam ter a nota maior. É isso que tu pode dar no chão e pegar os verdes, não deixa ele até azul ali. Não pode pegar isso. Ah, o que é que o seu bicho está atirando? Eu peguei isso aqui, ó. Bastante decoração do cômodo. Peguei a cabeça, ó. Enfeite de água. Ih, peguei coisa demais. Ó a Tog, peguei uma plaquinha pra usar. Que arma tá de lado? Tá lá assim? A B. Não, tem mais. Essa é uma automática e outra é rajada. Ah, então eu vi assim. Ah, a mira fica assim. Vai ser rajada. Ela dá três tiros. Não, mas não tem isso. Até não, ela não tem. Essa mira aí. Vai cortar a missãozinha. Vai. 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 Vaiятьar o pó. Cai quando. Vai. Vem. Espera eu pôr, mas eu pôr junto. Falta só um bicho Ó, vamos ver se tem coisa aqui Enquanto nada Vou fechar Esse é o bicho bugadão Dá tiro Você tem amigos que perder a cabeça, Vaughn? Deve ter encontrado algo Não, não é! É meu deputado, Vick Ela é minha melhor bonita Pegue a cabeça Eu tenho que pegar a cabeça Eles devem estar interrogando ela em VR Você sabe que usamos aquela mesma tecnologia em Hyperion Quando nos encontramos um espelho corporativo? Quando alguém o salado de brócolis foi roubado E eu não tinha tempo para fazer mais De qualquer forma, Vick está caído em uma câmara de tortura virtual Você tem que ir e tirar ela! Vick, Sighting Eu nunca tinha caído em uma cabeça antes Tem que haver um console de VR na porta do HPC Apenas acolhe a sua cabeça e o seu dispositivo de echo Vai digistruir você até o construto de VR Eu poderia ir lá mesmo, mas a coisa de VR me desculpa Ninguém vai levar meu corpo de molecula por molecula sem uma luta Eu sou um analógico, cara! Eu tenho que dizer, eu estou surpreso que os COV estão usando a tecnologia de VR Mas, você sabe, então é bem barato hoje Eu quero dizer, as pessoas fazem tantos mundos lá E eles estão vivendo É estranho, sabe? Muitas pessoas só revisam mundos que foram construídos, tipo, sete anos atrás O que é? O que é? O que é? Não deu nada O que é? 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 E deixa aqui ó, aperto o E lá Vai de novo, aperto o M Pronto, tá lá já e aperto o E Porque você tá com o tutorial na frente ali ó, toda hora você não tá tirando ele Olha lá, coloca pro lado o tutorial Bora vai, gente viaja rápido Olha o outro, o outro expresso Vai Ah, você foi e andava aí Ah Vai fazer esse trailer ou depois quando ele vai for viajar, como é que você vai fazer? Vai te ver? Vai de novo Eu tô dentro da terra, velho de novo Meu Deus Ah, não, é da missão que tem Nossa, voltando tudo isso aqui de novo Ah, não Eu tô dentro da terra, velho Eu tô dentro da terra, velho Eu tô dentro da terra Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, tá bem, eu acho Mas ele não tem o Head Chief Ah, o que? Ah Amém Vai dar para a parte da minha parte Não Ah 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 essa coisa louca do alien no deserto, trouxe-o para o Campo pensando que poderíamos vender para os filhos do bolo. Esses idiomas sempre acham coisas louca do alien. Nós vamos ver que ele está caindo um rosto. Meu Deus, o bicho está nível 9. Tem muito bicho aqui. Vai, vai, vai. Isso, boa. Sai flash. Tem um bicho muito forte aqui. É um robô, velho. Ele não pode ficar com a bomba. Não, mano, estou. Ah, meu. Ah, eu também estou. O bicho está imortal. Vou morrer de novo. Vou viver. Fico comando a mil bomba, velho. Vai, clone. Caramba, velho. Não tem um pincel? Não vai fazer. Vou pegar mais um. Vou pegar mais um. Vou pegar uma luta insana que ele pegou a bomba. Mais um. Meu Deus. Vou pegar mais um. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. aqui. Aqui do chão. Daí. ى o chão. Tem gente perto. Matem. Do chão. Falei, Falei! Precisa-me! Minha mãe, eu esperava que eles se tornassem! Human, eu posso te liberar de esta prisão de minha casa. Não, eu não posso deixar. Ele vai descer minhas mãos de novo. Isso sube muito bem. Mas então eles voltam. Eu não entendo. Isso já aconteceu 50 vezes. Apenas, meu capitão! Se soltar ela, como é isso? Se soltar ela, como é isso? Não! Meu Deus, que legal! O que tem que fazer? Colete! Mate o item! Eu vou tentar passar correndo. Tô tentando te ajudar. Tô tentando te ajudar. O que é que eu gosto? Meu Deus, eu tenho que morrer! Tô correndo, velho! Tô cansado que tá gostando! Tô morrendo, velho! Tô morrendo, velho! Mata, mata, ok? Nota Não entendo, ok Passa aí tudo O bicho não morre Correu Você me matou, mas... O que o diabo está acontecendo? Eu não entendo! Você não lembra? Nós tentamos estar em uma festa de surpresa elaborada E tudo foi horrível É amor, por que você não pega? Você não pode deixar esse vídeo Você acha que é merda seu, viu? Olha lá Está almoçando, deixa com um monte de bicho Ele está passando direto, está chamando eles tudo Tem que matar eles para ela ser libertada Eu sei mesmo, eu estou falando que você passa direto Tinha três bichos nas costas Mata, mata Mata eles Tem uma mulher aqui do lado Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Mata eles Tô deixado, mata eles Tô deixado Entendendo O que é isso? eu vou deixar duas aqui Sim, sim. Ah, eu tô no tomando. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui é o que? Outra... Ah, a doze, né? Esse aqui é uma sub. Isso aqui é uma metralhadora. Uma sub. Qual que é a outra arma? A metralhadora. Vai? Vamos, vamos... Vamos. Eu vou ter que trocar o clone. Eu vou trocar essa barra aqui, eu vou colocar essa. Que? Eu quero colocar essa aqui. O que é isso aí? Eu quero colocar essa barra técnica. Você desmudou? Eu não quero mudar. Tem que resetar lá depois. Esse aqui você não gostou de nada, não? Eu queria mudar, não tem como? Tem, mas você é mal que gosta. Quase. Você liberou esse aqui, vai lá. Que sensibilidade. Você liberou esse aqui, olha. Qual é essa? Essa é a nossa. Aqui, olha. Aí você pode equipar isso aí. Olha lá. Agora não termina depois que o Fleck ataca. Acabou usando o dano crítico. Pode desaparecer. Ah, depois que você desaparecer o dano crítico vai aumentar. Você vai ter 50% de dano crítico durante 8 segundos. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser. Eu tenho duas habilidades agora. Acabou? Uhum. Saia da simulação. Eu saí. Tá. Isso. É roupa? É skin? É skin? É skin de roupa. Que sorte, mano. Tem que usar. Usou? Uhum. É. Vamos sair desse segundo laço. Talvez tem uns itens pra você. Tem azul ali, ó. É sniper. Pegou uns itens em verde não? Tem um. Não, não. 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 Tem também. Não. Tem um pouco mais. Tem. Tem ainda não. A gente foi aqui aqui. Não, não. Não, não, não. o que a slap-in nightmare, obrigado por me sair Vic, você está vivo eu quero dizer, technically ele está falando para mim ele é, não olha, eu estou a slap-in idiot, o COV é fechado nós tivéssemos e tudo eles fizeram nos e torturamos na mesma ordem eu estou afraid eu tenho que ser muito brutal com você agora, Vic Eu vou precisar de você dar 100 apólogos de push-ups Quando você está terminado, come joinha Nós temos uma nova clã agora Vamos, Crimson Raiders Crimson Raiders? Sim, eu posso adorá-lo As longas você está fazendo os push-ups Oh, hey Você salvou minha vida Aqui, eu nabbedo essa brava enquanto estávamos na prisão de não-endendo digital hell, você pode ter É tudo você Bem, isso é estranho Oh, come on Eu sempre queria mais me-time, certo? Isso é perfeito Eu consigo ficar com a minha pessoa favorita Eu quero dizer, você é eu ou eu? Olha, a mente A mente, a mente, certo? E eu estou, tipo, 80% a mente É a súa Eu preciso, tipo, comer você ou o que você está fazendo? Eu acho que o que você está fazendo Eu não tenho um sistema digestivo Mas Eu acho que você está fazendo o seu favor Mas Eu estou, tipo, eu Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Muitos Essa ai que você testou Ele é subidão Olha lá no canto Essa ai Se te mirar também Nem sempre E dar o zoom Pera ai Deixa eu ver Acho que a gente vai poder teleportar Tem que teleportar É, tem que teleportar É, tem que teleportar É, tem que teleportar Meiasco Eu sei só Ai, aqui é bom que tem aqui o negócio Pra gente ver o Será que é aqui? Vila 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 vai deitar vai dormir levante aí agora que eu acho que é oi 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 e aí em que eu vou te mostrando em que muda a esquina os persianos que você pegou lá o amor Vou começar com ela até chegar Sim Eu sempre tenho o trabalho Só Lilith É tudo bem Você tem o mapa? Então, você viu nenhum dos meus Sonsmashers? E por que Você riu como a pele de dust? A partida de murder A Tirene Calypso fez isso A condolência Caramba! Eu nunca lhe disse Eu... Não! Os Sonsmashers nunca morreram Se a Tirene Calypso quer uma Ela tem uma Ela tem uma Ela tem uma A COV era perigosa É ainda pior do que eu pensava Pelo menos você tem o mapa Eu não acredito que eu iria ver essa coisa de novo Não é só uma mapa Usar isso para abrir as outras vaults Na Pandora 3 vault Significa sua chave Bem, vamos ver Há muito tempo Olha agora E a roupa E a roupa? Eu também peguei E... É suja É igual a sua É igual a sua Assim nos homocentos É a nossa roupa só que suja Eu não sei 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 Eu deveria ser capaz Eu deveria ser capaz Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Tem apenas uma pessoa Que sabe como a tecnologia Pegar a carro Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Que a porta Pera, ela trocava de Bulley, eu sou um Deus, e meus seguidores vão fazer o que eu pergunto. Oh, aqui, pequena demo! Ei, você! Vá para a direita aqui. Eu não disse que ele cortou os dois. Agora ele está tentando se sentar em seus pincelos. O que é isso? O que é isso? Eles gostam melhor quando estão com medo. O que é meu ponto? Certo, meus seguidores vão morrer para mim. E quando é o seu turno, eu vou deixar você saber. Agora, vamos lá, superfãn. Puxa a mapa para mim. Esses vaults são minhas. Olá, pessoa tramplando meu valor e irreplaceável dig site. Posso me ajudar? Você deve ser Tannis. Eu sou. Você deve ser Lilith's new vault hunter. E você encontrou a mapa. Eu acho que congratulations estão em ordem. E aí? Bem, vamos lá. E aí? E aí? E aí? Eu preciso usar você como um sombrio para minha hipótese. Por favor, não se confuse para conversa. Como eu suspeitei, Tyrene Calypso é um siren. Para alimentar a força de outros. E, claramente, sua cultura é sua source de comida até agora. Os vaults holdam uma lagagem estranha da defesa. Para pensar sobre o que poderia acontecer se os Calypso Twins chegaram em frente. E aí? O que? Eu estou falando. Você ouve escrair ou eu tenho outro dos meus episódios? Ei, eu sempre ouve escrair. Mas eu não ouvi nunca. Ai, eu não ouvi nunca. Ai, eu não ouvi nunca. Vai para o prato? Só enviando-a e você pode se juntar com a sua família. Mas, peraí. O que é isso? Você não quer? Ok, dê-me uma chance. Você é um real bummer. Ah, cara. Eu não juro que eu não ouvi nada. Eu não ouvi nada. Eu não ouvi nunca. Ai, eu ouvi de novo. Eu não ouvi nunca. Eu não ouvi nunca. Eu não ouvi nunca. Eu vim lá. Já fui só. Mataram isso aqui para arrumar. Você vê essa? Se você vi que se fez. Na minha parte. Vault Hunter, não deixem eles em por onde nearby Tannus, ou nessa map. mas tudo bem, põe outra arma lá, daí é de perto, arma de longe lavou uma arma de longe já dá bom não, trava a mira eu não paro de vingar é o sniper silenciado o o o o o que situação Ah, sim. No lado. Não, muito bem. Fala! Ok, killer. Vamos levar os restos juntos. Defenda a mapa! Não anda. Por que esses dois andam? Olha, do lado e do lado. Não sei. Nunca. Não tem problema que ninguém ia na vida. Atste num molho. Tem mais. Pára na acentua. Pára! Vou levar uma nova... Fala! Agora seu deserto tá buffado né, com aquelas skills. Olha o pontinho vermelho. Morre, mãe. Acabou todas as minhas balas, eu tenho isso aqui ó. Todas. Não, mas vocês estão aqui em meu espaço pessoal, então vamos continuar com isso. Me diga que você tem a máquina que está trabalhando. Eu fiz o que eu pudesse, Lilith, devido a minha vasta intelecto, mas limitações. Vamos dar uma olhada? O que você arruma? Me contei com um monte de velho né, se não tinha abridor. Tô abrindo, tô abrindo. 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 Tô abrindo. Aí sabe. Tô abrindo. Tô abrindo. Tô abrindo, você tem um... O que os meus expertos dizem? Você conhece outro expert Iridian? Pronto? Ah, vai ter que sair Vou te esperar Ó, automática Ele é automática Minhas balas tudo já era Deixa eu upar o personagem antes Nunca habilidade muito boa que se upou Eu tive que usar Aqui não tem DLC no nosso jogo, né? Só tá com 3 árvores Ó, não tem a roxa não Não, vai chegar lá não Ai, que demora Eu vou colocar isso aqui pra aumentar o carregador Tá doido? Melhor Hoje eu posso aqui Marcar o seu nome E marcar o seu nome E marcar o seu nome E o seu nome Fala aí Colocar isso aqui, tá doido? Aí deu outra árvore Agora minhas armas cagam 8% de bala a mais O que foi? Ué O seu plantarou? O seu plantarou? Não O seu plantarou A linha tá 6% Puxa Pode ir social? Pode Tá doido Não É É Acho que Não gostei muito dos árvores dele não Gostei muito dos árvores dele não É É É É É Descredita não Eu não gostei muito das árvores dele Amor Foi que mano? Foi que mano? Eu simplesmente tava andando, mano Eu fiz a vó cheat Não era dado, mano É É É Então tem que jogar mãe não Eu vou até procurar no YouTube Mudei de novo, não põe essa tecla Eu não vou até procurar no YouTube Eu vou até procurar no YouTube Eu vou até procurar no YouTube Aí eu não tenho Não tem Não tem Não tem Não tem De onde Estão Não tem Tecle Não Acabou a missão aqui Vamos teleportar Vamos lá para o carro O carro meu nunca da, velho Vai, tenta Quanto? Parabéns Sai daí Você também anda Vem aqui você também Não, abre o inventário Vem viagem rápido Estou na viagem aqui Segura aí Viagem tem que cancelar, George está no menu Estou com ataque perto É muito intenção George está no menu Alô, sai do menu Deixa eu tentar agora Aí não dá nada, nem avisa É isso que eu estou falando Ele fica assim Muito bugado Ah, já sei como Vai, abre o mapa Clica aqui Agora segura o botão no carro aí Agora segura o botão no carro aí Ah, legal Só que só tem um O seu deslogou, né? Vai ter que... Não olha agora, hein? É porque você saiu do jogo Seu carro se desconectou Vai ter que ir a pé Pra você sair do lado É, como é? Pai, eu vou parar também. Pronto, fabriquei DC. Desce. Ih, o mapa tá bem andando. Deixa eu pegar a bala aqui que o trem ficou feio. Tem ponto, tá, mano? Pode o pai ter essa conversa. O que tá acontecendo, não é? Depois de todos esses anos. Oh, sim. Como está o avião? Quase pronto. All I need is some fuel and a new astronaut ship. O que é isso? Os aviados, todos o mundo tem regeneração de vida, que é pro vermelho. Claro, por que não? Tudo bem, depois, Lil. Estão prontos para qualquer coisa. Os Clubs não vão nos deixar sem uma luta. O que é isso? Eu tenho algo especial para você, BH. Aquele avião ali tem a minha biografia. E não é péssimo do tipo. Apenas pôr alguns bandidos e skagos para o alcançar ela. Apenas amizade, certo? Agora, se essa rica fica uma Pandora Flap e põe em um fogo de Deus. Vem de volta e eu vou te ensinar com outra coisa. É uma coisa linda. Como eu disse, você só precisa correr sobre alguns bandidos e skagos e o que não. Tem que a gente tem colete combustível ao atropelar coisas. mos para o tremendo状態. Vê? Tem que atropelar. Estou tentando expandir a franquia de caixa de caixa e cobrir o negócio de combustível sustentável. Eu sei que é ruim, mas o único recurso que Pandora tem mais de abundância é ruim. Use o que é o que é, certo? Mata uns bichinhos, agora tem que atropelar. Tem que atropelar 10. Faltando um trem, amor. Está lá, ainda continua. É, o lugar é que eu tenho que atropelar as vezes. Espera aí, deixa eu vir. Falta dois e dois só. Ela não morreu, não. Pronto. Eu quase tenho a toda a equipe em porto. Assim que você pegar aquele chip de astronauta, nós estamos perdendo. Pegue o chip. Abriu o motor. Gira! Você está na minha grade. Fica! Cira! Fica! Fica! ... ... ... ... ... ... ... ... Aqui, olha. Pode sair? Aqui, só vai ter a grandeção. O que eu vou fazer essa sensação nessa secundária? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui de cima. Eu era uma droga de culinária. E um dos meus rivales divulgou um rumo que meus filhos de escak eram cheios de pele e pôr-nais. E, sim, eu vou pegar aqui de cima. Eu perigo, papai V. Olá, meu nome é essa. Mas pôr ele pra mim. Como que ele é, cara? Ele vai pegar aqui. Não, 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 não. Não, não não, então. Aqui Pfff É aqui É, a gente não passado? Passado, né? Se você matar o bicho não cair muito mais, né? Vai, corre Isso é mais bicho aqui Vai 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 Encontre Açucona, sei lá Achei Agora Vem arrastar algumas frutas suculentas Esses meninos gostam tão deliciosos Que meus clientes não interessam o que eles estão comendo Que é o que eu prefiro E não dá para me julgar Serving pessoas com clipe de cabelo e pele morta é errado Eu não quero ser certo Vamos embora O que eu pediu para ir lá e encontrar a carta não podia ter vendido nenhum vou esconder aqui, vou teleportar para algum lugar o teleporto aqui é para a mig estrada não esses builds de carro aí, eles custam morrer você mata eles com o carro vou vender os itens aqui opa, eu ganhei a cabeça vou vender aqui eu vou cuidar agora vou colocar ele eu vou dar pra boa uso se você entender sem querer tem como recomprar mas tenta não vender vendeu seus itens? eu não tenho que ter precisado vou trocar de item você viu os itens? não, ele não tem arma olha esses itens aqui já está casando muito boa vim cá que eu te dou uma olha o teu diálogo que você tá lá vende isso aí, você não pode ficar piso não senão você vai ficar sem dinheiro para comprar Dr. Zed aqui vende shields, mods e peça de mente e peça de ring o que é isso aqui? você só tem isso aqui de arma? esse aqui tem que pagar não, olha o tanto quanto você tem coloca aqui a fabricante, nota essas aqui são sempre as melhores essas aqui tem nota baixa você vai vir muito knew vem usando a missão vende muito bicho tira deixa eu usar meus agora olha aí a nota daquela ali é fortíssimo essa é a outra você vai vir perto da próxima vez que você morreu só que é bom ter duas armas diferentes porque é por causa das balas, entendeu? equipe olha o que é outra arma essa senta sem bala essa senta sem bala de sub agora vamos pegar o carro vamos pegar o carro aqui vamos pegar o carro aqui vamos pegar o carro aqui se não pode ele é o que dá para ir de dois está logo aí na frente aqui é a poeira mesmo E agora, sobre o Big Suck, sua função secundária é o que chamamos na biz, o splam damage, você sabe, como o ground slams e granadas. E agora, olha aí, vai melhor bugar de novo, não mexe. Vamos tentar pegar o novo. Pega aí, mano. Boa, tá cheio de bicho. Match far away. Mas vamos ver como vai ser, não é? O bicho tem risco, é fácil, não tem vontade. Não, não. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Bota. Meu Deus. É o dado, tá estragando. mas tem umas peças, não sei onde é que é a estátua, tem como trocar vou pegar aqui pra não ficar sem bala, olha isso aqui, eu uso, eu troco a bala pegue frutas do cacto acho que é o cacto, isso aqui é o cacto, ah aqui ó, não, isso aqui é o cacto, acho que tem que ser que é aquela arma, equipar aquela arma equipar aqui essa aqui ó deixa eu ver tem que pê, não ah, tem que usar o lança-granadas dela aí ó, aí dropa tem mais, três ainda, que estão ali em cima não 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 O que é isso? Seguem com a arma. Você consegue ver isso todo o tempo. eu acho que bala eu vou tentar completar essa Eita, pediu pra vim aqui ó, mate o negócio do covê, tá sem bala? Vamos usar outra arma, equipa a arma aí de categoria diferente, sem levantar, e tá sem bala de tudo! Vem cá que vem um negócio de bala ó, vem cá, aqui ó, abre aí, saiu pra vim bala e não com dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Vai matar esses bichos aqui ó, tem moinho aqui, vem cá. Vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá. Passa direta, já chamou os bichos. E tem uma caixa lá. Tem uma caixa de água, pega! Você enumerar o... O... Isso aqui é o meio da tela, tá? Você enumerando ali não vai. Ui, acabou, tem só as balas de treino né, usa as habilidades também. Ui, é um alfa skeg com a big sac. Você pode ser só que o material material. Eu tive alguns dos caras de trabalho na galáxia, mas não um chef. Bem, ser um chefe não é para todos. Como é isso? 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 Pois não, eu também vou fazer minha espátula e uma rival. Eu não sou o Carlos, deu esse horário de fala. Ei, escuta, a vida da chef é half revenge killings. É uma coisa.